Bom dia! Estamos aqui, estamos felizes. Estamos a preparar o casamento do nosso filho, Mervey, que vai se casar no dia de hoje. Já cozinhamos, estamos muito felizes porque estamos a preparar a comida. Muito bem, já preparamos uma boa parte e estamos muito felizes para esse casamento. Trata, é um dirigente e uma boa ONGRA, que está uma felicidade. Que está preparando bastante felicidade. O que é a sua família que queriam estar juntos. O que eu estou, portando um desará, a Veneres, a Bínín, a Balenciá e ao Coliciá. Nós somos abbasos, os budes, o faveiro de Cali. Nós somos corretores de amores. Nós somos isso, para a livradeiros. Nós somos um para a forecasting. Vamos lá para o Palácio, a Veneres. Nós somos fãs amores de amores. mas de forma mais fértil, e a gente só fica com os fritos. para que você se transforme em malhão. Eu estou com novos, mas eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço o inoubluido e eu conheço o mundo. Eu conheço a gente, eu conheço a gente, eu conheço a gente, eu conheço a gente. Então eu fui atrapando o nez da família de séroping, mas que se tornasse aqui que eu estou aqui no colônio, mas eu estava tentando ao colônio, mas que as pessoas que me pediam como os filhos. Então eu sou um traitoria que Botim, eu sou um chíme, eu sou um filho daCRASSE. De fi de la graça de un que é na zona Que o salve do vídeo de boa vida Que o vídeo de vídeo de novo já vai lá